O seu cérebro lembrar de uma música ou ouvir uma música é a mesma coisa. E dada a sua proximidade com o mundo dos sonhos, poderíamos dizer que ouvir música é sonhar acordado. E nós temos um momento muito especial, um momento onde a mudança da modernidade para a pós-modernidade fez com que todas as nossas relações sociais de nascimento, de amor, de trabalho, de educação, de aposentadoria, de morte, nada mais é como antes era. A grande questão é, será que os resultados do sequenciamento de um genoma, a análise dos nossos genes, não pode ser usado para discriminar contra nós? Será que não vai ter uma nova forma de nazismo? Tentar uma aproximação mais íntima com uma obra como a do Chico Blark é ter a oportunidade de se aprofundar também sobre o Brasil e nós brasileiros. A única forma de se lidar com o pecado é a consciência dele, portanto a culpa e o perdão. Como é que os meninos como Tulipa Ruiz ou Thiago Petit ou Karina Burr, que são da novíssima geração da canção pop no Brasil, como é que eles falam de sexo, como é que eles falam de amor, de paixão na canção? O que me encantou foi poder ter a chance de falar de música, que é algo, é uma paixão, é uma razão de viver para mim. E saber que ao mesmo tempo, do outro lado, a gente também tem gente que vai até lá para isso.